Encerrou na Fundarte o 24º Seminário de Arte e Educação. O evento possibilitou encontros, oficinas e palestras para participantes de diversos estados do país e também cidades do Rio Grande do Sul. O objetivo do seminário é a troca de experiências e ideias. Para os alunos da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, este conjunto de atividades é importante por terem contato com diferentes professores e também pela oportunidade de mostrar o que está sendo aprendido em sala de aula. Eu acho que o seminário sempre é importante, até porque traz pessoas de todos os lugares. Nós temos esse... e felizes por estarmos aqui dentro da universidade, dentro da Fundarte, onde nós podemos receber esses professores e também aproveitar esse momento. Eu acho que é grande, é grandioso esse trabalho que vem sendo feito e esse seminário é muito importante para nós, profissionais da arte. Diariamente, diferentes atrações foram apresentadas ao público participante do seminário dentro das programações culturais. Os alunos do curso de teatro da UERGS, por exemplo, apresentaram esquetes dirigidas por eles. De acordo com a professora de teatro, Jezebel de Carli, é importante unir arte e docência. No curso oferecido pelo UERGS, os alunos aprendem como dirigir e atuar em peças teatrais. As cenas realizadas foram orientadas pela professora. Os quatro cursos dentro dessa universidade, eles visam formar um professor artista. Quer dizer, o que é um professor artista? É o professor que domina a linguagem que ele se propõe a dar aula. Então, ele precisa exercitar essa prática, ele precisa entender do que ele está ensinando. Então, se ele está ensinando teatro, ele precisa saber fazer teatro de alguma forma.